E aí pessoal do Martelinho, tudo bem? Estamos aqui na HCB fazendo um serviço aqui HCB é Hot Custom Brasil Você forma esses carros aqui maravilhosos Tem cada carro aqui que é uma fortuna E é um privilégio fazer esses carros aqui Tem que fazer assim, 100% mesmo Dá o máximo de si para fazer esses carros Porque é carro bom demais, carro caro E a responsabilidade então é gigantesca E eles estão sempre chamando eu aí, graças a Deus Eu adoro fazer esses carros Porque a gente gosta, né? A gente que é Martelinho Gosta de fazer uns carrão assim E é isso aí, estou botando esse vídeo aí para vocês verem que Quando você pega uma certa prática boa assim de anos Aí o pessoal vai reconhecendo o seu serviço, né? Seu trabalho E é isso aí Um abraço a todos aí Se esforce aí Cada vez melhor E é isso aí, um abraço Até mais E é isso aí Obrigado.